Mães e crianças se reuniram na porta da unidade de pronto atendimento do Jardim Curitiba para protestar. Eles denunciam a falta de pediatras na unidade e em outros postos de saúde da região. Quando eu vim aqui, chegava, mandava a gente ir para outro lugar, né? Mas ainda bem que a gente tem carro, só que mesmo assim ainda ficava muito distante. Quem tem filho pequeno e precisa de atendimento é obrigado a ir para outras regiões da capital. Eles falaram para mim ir para o Cais de Campinas. No que eu fui para o Cais de Campinas, lá também não tinha atendimento. Tive que ir lá para o Cais do Novo Mundo. Na noite passada, a neta da dona Francisca, de apenas cinco meses, teve febre alta e ao chegar na UPA não encontrou médicos. Meu menino teve que correr com ela para o Cais de Campinas, febre de quase 40 graus. Como se diz, ele teve condição de correr com ela e quem não tem? Esta moradora fala das mortes por falta de pediatras. Já aconteceu casos até de morte aqui nessa unidade, que chega pedindo socorro, mas não é atendida. Nossa equipe conversou com funcionários e eles disseram que há algum tempo os pediatras da unidade foram transferidos para Campinas.